Qual é a música? Dindy Ah, posso falar uma coisinha? Nas músicas cantadas com o nome de mulheres, né? Eu me surpreendi quando... Nossa, quem será Dindy, né? Toda cantada, essa musa, né? Na verdade é um morro lá perto do sítio, o Tom Jubim, né? Dirindy Aí ela, ai, Dindy, você não existe, Dindy Realmente, era um morro Eu falei, poxa, mas que pessoa, que inteligência Que paixão que realmente ele tinha, né? Mas eu fiquei assim, foi uma surpresa pra mim Dindy Céu, tão grande é o céu E bando de nuvens Que passam ligeiras Pra onde elas vão Ai, eu não sei Não sei Vento que fala nas folhas Contando as histórias Que são de alguém Mas que são minhas E de você Também Ah, Dindy Se um dia Você for embora Para me levar contigo Dindy Fica, Dindy Adivinha Ah, Dindy Se soubesse, soubei Que eu te quero O mundo seria Dindy Lento Dindy Tudo E as águas desse rio Onde vou Onde vou Eu não sei A minha vida inteira Esperei 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 Por você Dindy Que é a coisa Mais linda Que existe Você não existe Dindy Olha Dindy Adivinha Dindy 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 Jovech A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL